Olá pessoas, tudo bom? Eu sou a Haru e seja bem-vinda a mais um vídeo! Hoje eu vou fazer uma brincadeirinha incrível que eu fazia com vocês faz um... o quê? Cinco anos? No outro canal que a gente tinha, que infelizmente veio a óbito. Hoje a gente vai dublar youtubers. Eu pedi pra você que acompanha o canal, ir lá no nosso grupo maravilhoso Haruzaria e colocar quais youtubers você gostaria de me ver tentando imitar ou não tentando imitar coisa nenhuma e a gente... bom, enfim, a gente faz uma dublagem muito louca deles. Um eu já tenho certeza que vai aparecer aqui, mas aí os outros são surpresa ainda, então demorou. A princípio eu não vou zoar com a cara de ninguém porque eu não tenho intimidade pra isso, mas se aparecer alguém aqui que é meu bro aqui, que eu consigo ter alguma intimidade, eu posso zoar com a cara dessa pessoa também. Ou não, mano, é que a zoeira não tá no meu sangue, mas tipo, se aparecer alguém que eu quero... Nossa primeira vítima é... óbvio! Pessoal, hoje eu tô aqui com um aplicativo muito legal chamado FaceUp. Cara, eu não consigo acertar o ritmo dele, bora! Pessoal, hoje eu tô aqui com um aplicativo muito legal chamado FaceUp. Nossa! Não que a minha voz seja, meu Deus, como você não é um pônei, sou, mas tipo, caraca, maluco! E esse aplicativo é muito legal porque ele me faz... ele faz eu virar, é sério. E esse aplicativo é muito legal porque ele faz eu virar uma mulher, ou um bebê, ou um velhinho. Eu não aguento, mano, eu faço essas vozes, é massa e pá, mas tipo... Eu não sei. Uh, vou botar uma voz de pônei nele! Pessoal, hoje eu tô aqui com um aplicativo muito legal chamado FaceUp. E esse aplicativo é muito legal porque ele faz eu virar uma mulher, ou um bebê, ou um velhinho. Bem melhor! Próximo! Vamos lá, então, o próximo sorteado de dublando youtuber será... Vamos tentar fazer o normal uma vez? Que eu acho que vai ser impossível, mano. Calma aí, não dá, cara. Olha pra mim! Eu não consigo gritar desse jeito, tipo, pra ficar estridente o suficiente, sabe? Tipo assim... O bagulho que é... Nossa, mano, é muito difícil. Você vai zoar sua garganta assim, menino, o que você tá fazendo? Loja.deceletra.com.br Quase que o vídeo foi pro saco. E aí, curtiu o canabá, Bubassauro? Nossa, é muito difícil, não dá. Não, 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 não. Vamos fazer ficar melhor! Loja.deceletra.com.br E aí, curtiu o carnaval, Bubassauro? E aí, curtiu o carnaval, D-D-D-D, não entendi. Ai, eu fiz miséria, eu fiz o diabo. Botei o diabo na terra, botei o filho dos outros na maldade. Mentira, joguei muito videogame, isso aqui é tudo cenográfico. Produção! Não sei se ficou melhor, acho que foi uma bosta. Próximo! Ai, que bonitinha! Nossa próxima youtuber é a Yui, eu gosto muito dela, cara. Inclusive, eu vou mandar um beijinho para a Yui, vamos fazer. Eu acho que eu consigo fazer a voz da Yui razoavelmente parecida. Eu acho que eu tô muito alto. Peraí, 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 peraí. He, he. Yo, Yubers, aqui é a Yui Brasil. Se você ainda não é inscrito nesse canal, clica no botão vermelho aqui embaixo e se inscreva, porque toda semana, ou quase toda semana, tem vídeo novo. Uh, até que foi fácil! Pois é, eu cortei o cabelo! Sim, muita gente vai falar que não gostou. Eu mesma não gostei tanto assim quando eu cortei. Agora eu tô achando até bonitinho. Tá? Esse ficou legal, fala assim, não ficou? O próximo youtuber que eu vou encher o saco será... Milho Wonka! Olá, eu sou Milho. Mimimi Milho! Wonka, estamos aqui hoje... Olha a mancada, eu não consigo segurar as duas pessoas, peraí. Estamos aqui hoje para quê? Para ver o que vocês já aprontaram. Exatamente, mal começou o ano e já temos as primeiras advertências escolares. Ah, eu sou muito idiota, faz direito, mano, que massa, não consigo fazer as coisas direito. E se a gente inverter as vozes, ia ser muito legal, bora? Olá, eu sou Milho. Mimimi Milho! Wonka! E estamos aqui hoje para quê? Para ver o que vocês já aprontaram! Não consegue, Raro, não consegue, não, não consegue, não, não. Exatamente, mal começou o ano e já temos as primeiras advertências escolares. Bem melhor! Eu fico meio me segurando para zoar as pessoas, porque me deixa meio coração partido assim. Será que se fosse eu, eu ia me sentir bem? Eu não sei. Então eu vou mandar uma cartinha de desculpa para todo mundo que eu zoei hoje, tá? Próximo youtuber! Nossa, o próximo youtuber é animada! Será que eu consigo? A Animalu é tipo, inzoável. Vamos ver. Mouse! Oi, gente! Sejam bem-vindos ao Animalu Responde, número 3. Esse quadro lindo, gostoso, onde vocês fazem as perguntas e eu... Eu respondo! Ah, que legal! Então agora vambora, vamos responder os comentários que vocês deixaram pra mim. Ai, que bonitinho! Podia ficar aqui o zinqueiro. Me mandem mais animações, isso é muito legal. Pena que não pode fazer nada de anime assim no YouTube, né? Isso é tão massa. Tá lá, menininho, nosso último youtuber desse episódio. Zé Graça, o grande guru do Himalaia, que eu... Nossa, eu amo esse cara, mano. Eu amo esse cara. Acho que foi o primeiro youtuber que eu comecei. Youtuber. O bagulho nem existia, mano. Começou a existir o YouTube e o Zé Graça apareceu das profundezas do Himalaia. Do... Sei lá de onde que buraco que saiu o Zé Graça. E... Hoje ele é uma das pessoas mais queridas da vida. E... Bom, se bora. Acho que eu não consigo fazer a voz do Zé Graça, mas quem sabe, né? Quem sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe. Eu consigo fazer o vídeo inteiro. Ô, raro! Você tá de brincadeira, né, meu? Fantástico! Tá lá, menininho. E afinal, quem está por trás dessa máscara? Fez o bordão, mostarda ketchup e maionese, bilugação astral, mítico. Vem comigo, vem contigo. Será que é um famoso? Será que é um desconhecido? Será que é um alienígena? Vamos descobrir agora novas possibilidades. A parada ficou séria. O clima é de tensão total. Vamos conferir depoimentos inéditos. Nossa, menina, arrasei! Milgação astral! Ou não, né? Ficou uma bosta. Só na minha cabeça que tava boa. Eu sou cheia dessas. Na minha cabeça tudo sobe. Oxe, matei vocês. Desculpa. Mas é isso aí. Achei super divertido. Bom, galera. Então é isso aí. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de dar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar para todos os seus amigos deste mundo. Se você tem alguma sugestão, se você quer que eu faça mais youtubers da próxima vez, no nosso próximo episódio maravilhoso, então só escreve o nome aqui embaixo. E é isso aí, demorou? Beijinho da Haru. Tchau, tchau. Até mais! Wah-wah-wah-wah-wah-wah